Na cidade de Bambuí, uma forte chuva provocou diversos alagamentos pela cidade e arrastou algumas motocicletas. Passageiros que estavam em um ônibus registraram o momento em que as motos foram arrastadas pela força da água, na Praça Trajano Xavier. Vídeos que circulam pela internet mostram outros pontos de alagamentos pela cidade. A tempestade durou aproximadamente 30 minutos, derrubou árvores e arrancou telhados. Ônibus na rodoviária de Bambuí tiveram que atrasar as viagens, já que o terminal ficou alagado e comprometeu o serviço de embarque e desembarque. Apesar dos estragos causados, a polícia militar informou que ninguém ficou ferido. Já na cidade de Itapecerica, ruas ficaram alagadas. A população ribeirinha foi alertada pela Defesa Civil para o risco de transbordamento do Rio Vermelho. Segundo a Prefeitura, foram registrados estragos em pavimentação, como calçamento de passeios e buracos nas ruas. A chuva chegou a entrar em estabelecimentos comerciais e em algumas residências. Apesar dos alagamentos, o Corpo de Bombeiros disse não ter sido acionado para ocorrências em relação à chuva. Outra cidade que está sob alerta é Divinópolis. O nível do rio Itapecerica está próximo do limite e, por isso, moradores e comerciantes às margens do rio foram orientados pela Defesa Civil a deixarem o local até que o nível da água diminua. Para esta semana, a previsão é que o tempo continue instável em toda a região e as pancadas de chuva serão frequentes entre o período da tarde e da noite.